Música A CPI dos Planos de Saúde das Pessoas com Deficiência vai enviar um ofício para o Tribunal de Justiça do Rio solicitando informações sobre os processos judiciais movidos contra as seguradoras. Em reunião na Alerje, os parlamentares voltaram a receber familiares de pessoas autistas e com deficiência que tiveram os planos de saúde cancelados de forma unilateral por parte das operadoras. Muitas conseguiram na Justiça que os contratos fossem reativados, mas as decisões judiciais não estão sendo cumpridas pelas empresas. Regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é responsável por regular o setor no Brasil, também estariam sendo desrespeitadas. As operadoras alegam prejuízo com esses contratos, mas dados da própria ANS apontam um lucro líquido de 3,3 bilhões de reais das empresas de planos de saúde apenas no primeiro trimestre de 2024. No momento, a gente chama que ela desregula o setor. Há um ponto que ela deveria fazer uma multa em relação a esses descumprimentos, esses cancelamentos em massas, negativa de atendimento e negativa de medicamento, deveria haver uma multa para que a operadora de plano de saúde não fizesse, mas isso pelo contrário, ela não faz. E aí eu trouxe inclusive números, são 1,8, multou muito pouco as operadoras de plano de saúde. E a operadora de plano de saúde, ela precisa ser multada para que ela consiga cumprir todas as determinações da própria ANS. A comissão parlamentar de inquérito quer ajuda do Poder Judiciário para resolver o impasse e solicitou um levantamento do Tribunal de Justiça do Rio sobre os processos em andamento, movidos contra as operadoras. Os parlamentares esperam resposta no prazo de sete dias úteis a partir do recebimento do documento. Isso causa um desalento porque a própria mãe, ela judicializa o processo, porque tem direito, ganha na justiça e o plano simplesmente não cumpre. Então a gente precisa ter uma solução para isso, né? A gente precisa ter, e é isso que a gente está buscando agora com a CPI, é buscar com o Tribunal de Justiça algo mais potente, mais forte, punitivo de fato. A gente quer instruir, a gente não quer punir pela... não quer a punição pela punição, não é nada disso. Agora, também não dá para ficar do lado esperando que as coisas aconteçam e achar que está certo uma decisão judicial não ser cumprida. E aí E aí E aí E aí E aí